Você tá bem amor? Tô ótimo Tá travada? Melhor é impossível Tá não, ela tá travada não Gente, tô chocada! É você? Eu mesmo Canta pra gente Quem? Você, canta uma música pra gente É... isso aí Obrigado por terem vindo todo mundo Foi tudo É uma procissão? É uma procissão anjinho? Olha o anjinho da procissão É sobre isso né Voa anjinho, voa! Não dá pra voar É um diabinho É um diabinho Pelo amor de Deus Caralho Eu mesma Meu Deus, meu sonho era te encontrar Encontrou agora E agora E agora o que você quer falar pra mim? Quero pedir pra você vir nesse brinquedo comigo Nunca no Brasil tem pavor a brinquedo Essa voz É minha mesma Sua mesma É minha mesma É simples É bem básica É bem básica Bem básica Dá um close, dá um close, dá um close Gente, tô passada Vem cá Vem cá